Esse é o nosso plano 5, que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dias de investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente sempre fala, que são as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, o tempo, o paciência e o comprometimento. Sou o Diego Amazonas Filho, cofundador da Simitri, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do plano 5. Nos investimentos, a gente vai ter um determinado retorno. Aquele retorno é o retorno bruto, né? Esse retorno bruto, a gente já, de repente, não está considerando aí todas essas taxas que estão envolvidas. Principalmente para quem está operando no curto prazo, né? E no curtíssimo prazo, na operação day trade. Então, nesses casos aí, vai ser, você, de repente, vai ter que pagar uma taxa altíssima. E aquele retorno bruto que você esperava, de repente, essas taxas vão fazer que caia bastante e vai virar um retorno líquido menor. De repente, pode ser até um retorno negativo. Então, você tem que ficar atento a esse fato. Então, a gente tem essas duas principais taxas de investimentos, que a gente tem o imposto de renda. Então, você tem essa possibilidade aqui de pagar imposto de renda no ganho capital e no dividendos também. Não, diga, não, dividendos, não, você não paga dividendos. Paga sim, no caso do BDR, como eu vou mostrar mais lá na frente. Então, você tem que ficar atento a esse fato. E também há outras taxas aí, que seriam as taxas administrativas. Por exemplo, aquelas taxas escondidas lá, que eu falei no BDR, né? Quando você está comprando BDR, você está comprando um serviço. E esse serviço vai ser pago para quem? Para os custodiantes, né? Para os depositários. Tudo isso aí você vai ter que pagar. Então, há taxas administrativas. E lá nos fundos imobiliários, também, há taxas administrativas que você, de repente, não está percebendo, né? Inclusive, taxa de performance pode também estar presente. Nos ETFs, a mesma coisa, né? Nos ETFs, você tem taxa administrativa. A gente nunca pode esquecer que quando a gente terceiriza o poder de decisão, né? No caso, o ETF e o fundo imobiliário, que são ambos, são fundos, né? Você está terceirizando a decisão. E aí, nesse caso, quando você terceiriza a decisão, você tem que remunerar essa pessoa, essa instituição. Então, esse é o caso dos ETFs e dos fundos imobiliários. No caso das corretoras, você pode ter alguma taxa embutida, né? Muitas das corretoras já zeraram praticamente todas as taxas administrativas, né? As taxas das corretoras. Mas uma ou outra pode ter ainda alguma taxa, principalmente na parte de ações. Pode ter outras taxas, como, por exemplo, a da B3, processo de negociação, liquidação. Você tem que pagar essa taxa administrativa também, lá para a B3. Tem tudo em basamento aí de lei, né? No caso aqui, a da renda variável é a 9,250 de 95, né? Então, tem as taxas da B3, como eu falei anteriormente. Taxa de negociação, mas taxa de liquidação aí. Para pessoas físicas e para fundos e clubes de investimentos. Pode diferenciar um pouquinho aí, tá? Tem taxas específicas para as operações de day trade, né? Como eu falei para vocês, aí tem 0 a 1 milhão, né? Muitas das pessoas que estão aqui estão nessa taxa, né? Nesse nível, né? Se for operar no day trade. Tanto na negociação, quanto na liquidação ali, tem um total, né? Imposto de renda sobre ações. Tem muita gente já ouviu falar. Lembrando que isso aqui pode mudar, né? A gente está passando pelo processo, pelas propostas e, de repente, trâmites de reformas tributárias. Isso aqui pode mudar um pouco. Mas, nesse momento, a gente tem essa situação, tá? Então, exceto para day trade, né? Aí, a gente tem uma cobrança isenta para as operações igual ou inferior a 20 mil reais das operações, tá? Que é exatamente o conjunto de ações que você vai operar por uma ou mais corretora. Então, fique claro isso aí. Nesse caso aí, se você passar desses 20 mil reais, você vai pagar 15% dos lucros auferidos. Isso é do lucro do mês. Tem o dedo duro, que é exatamente para a Receita Federal saber que você está fazendo essas operações. Daí, você paga ali 0,05%, bem pequenininho, né? Já nas operações de day trade, não há isenção para nenhum valor, né? Então, você vai pagar, de qualquer forma, 20% sobre os lucros auferidos. Claro, se você tiver perda, você pode, de repente, compensar essa perda lá no seu carnê, né? No seu imposto de renda. O dedo duro aí, você tem aí uma taxa salgada, né? 1%. Tem uma situação aí de isenção de imposto de renda para algumas ações. Você pode dar uma lida aqui, quais são essas possibilidades. Dividendos, no caso, estão isentos para as ações, nesse momento desse vídeo, né? E o juros de capital e o JSCP, que é o juros sobre o capital próprio, você tem um desconto na fonte aí de 15%, né? Então, a gente tem o IRPF também sobre os FIIs, como eu falei anteriormente aqui, ETFs também de renda variável e BDR. Não há isenção por valores de alienações mensais. 15% sobre os lucros auferidos em todas as operações. Fique atento a esse fato, né? Fundo imobiliário, ETF e BDR. Sempre vai pagar 15% aí no caso do ganho capital, tá? Sempre entendendo que há diferença entre ganho capital e os dividendos. Nesse caso aqui, os dividendos nos BDR, por exemplo, você paga, acho que eu vou mostrar mais lá na frente. Dedo duro aqui, 0,05%. Dividendos de BDR lá, lembrando que fundos imobiliários isentos, né? E os ETFs não distribuem dividendos, eles alocam no próprio portfólio da gestora, né? Então, pra crescer aí, tudo de uma vez só. Daí, se você quer ganhar dinheiro contra ETF, você vai ter que vender o ETF, né? Pagando os 15% aí sobre os lucros auferidos. Dividendos de BDR aí a gente tem aí, de acordo com uma faixa, né? Até 1903, isenção. E aí, a partir disso aí, você vai ter uma alíquota aí, podendo ser salgadinha aí. Quando passar de 4 mil e pouco, você vai ter 27,5% de imposto de renda. Rendimentos do FISH, adiantei anteriormente, isentos. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Compartilha com seu amigo também, ou amiga que também está querendo chegar nos primeiros 5 dígitos e, de repente, aí precisa desse primeiro passozinho, né? Como é que seria o passo a passo para investir tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.